Como Consertar o Mundo Havia um cientista que vivia preocupado com os problemas do mundo e desejava de alguma maneira resolvê-los. Passava dias e dias trancado no seu laboratório à procura de respostas. Um dia seu filho de sete anos invadiu o seu santuário a fim de ajudá-lo no trabalho. Claro que o cientista não queria ser interrompido e por isso tentou que o filho fosse brincar em vez de ficar ali o atrapalhando. Mas como o menino era persistente, o pai teve de arranjar uma maneira de entretê-lo. Foi então que reparou num mapa do mundo que estava na página de uma revista. Lembrou-se de cortar o mapa em vários pedaços e depois apresentou o desafio ao filho. Filho, você vai me ajudar a consertar o mundo. O cientista estava convencido de que a criança levaria dias para resolver o quebra-cabeças que ele tinha construído. Contudo, surpreendentemente, pouco tempo depois, o filho já chamava por ele. Pai, pai, já fiz tudo, consegui consertar o mundo. O pai não queria acreditar. Achava que era impossível um menino daquela idade ter conseguido montar o quebra-cabeças de uma imagem que ele nunca tinha visto antes. Por isso, apenas levantou os olhos dos seus cálculos para ver o trabalho do filho, pensando ele que aquilo não era mais do que um disparate digno de uma criança daquela idade. Porém, quando viu o mapa completamente montado, sem nenhum erro, perguntou ao filho como é que ele tinha conseguido sem nunca ter visto um mapa do mundo anteriormente. Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando o Senhor tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado da página havia a figura de um homem. Quando o Senhor me deu o mundo para eu consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os pedaços de papel ao contrário e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando consegui, enfim, consertar o homem, virei a folha. Foi aí que eu vi que tinha consertado o mundo. Foi aí que eu vi que tinha consertado o mundo.